Quando eu falo a palavra cesta, o que vem na sua cabeça? O dia da semana ou aquela cestinha de guardar coisas? E se eu te digo a palavra manga, o que você pensou? Na fruta ou na manga da sua camiseta? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online no Mensageiro da Brilhagem. Welcome to one more class. Por que eu fiz essas perguntas pra vocês de português, de cesta, manga? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver. Porque essas palavras aí, é um bom comparativo do português para o inglês, pra que você entenda o que são homophones. Homophones são palavras homófonas. Palavras homófonas são palavras que possuem a escrita diferente, porém o som igual. É isso mesmo. Então se você pegar a palavra eight, o Flash vai colocar aqui, dois eight. A gente tem o primeiro eight, que é o número oito, e depois temos o eight, que é o verbo comer no passado, né? Eat, eight. Então, oito e comi. Só que como que você vai saber se é um ou se é o outro? É pelo contexto. Assim como no português. Como você vai saber se cesta é a cesta de dia da semana ou a cesta de guardar coisas? Ah, eu trabalho na cesta. É claro que você vai entender que é o dia da semana, porque você não vai trabalhar dentro de uma cesta. Não tem como, a não ser que seja um pigmeu, um anão. Eu trabalho na cesta e todo mundo entende que é o dia, porque o contexto diz aquilo. Ah, eu vou pegar uma cesta para guardar pães. É claro que você vai imaginar que é a cesta de guardar coisas, certo? Porque você não vai pegar a cesta o dia da semana. Não tem como. Assim como, ah, eu vou comer uma manga. Você vai comer a fruta. Você não vai comer a manga da roupa, né? Se bem que quando eu era pequeno, eu costumava chupar a manga da... As coisas bestas. Eu também chupava banco de carro, olha. Enfim, você entendeu o contexto, né? Em inglês é a mesma coisa. Ó, I have eight books. Eu tenho oito livros, né? Então, entende-se que o eight é um numeral. She gave me eight bags. She gave me eight bags. Ela me deu oito sacolas. Entende-se que estamos falando do numeral. Agora, pega essa frase aqui, ó. They ate ten pancakes in the morning. Tô olhando minha colinha aqui. They ate ten pancakes in the morning. Eles comeram dez panquecas de manhã. Então, a panqueca você faz o quê? Você come, né? Você não tem oito panquecas. Eles oito panquecas de manhã? Não, eles comeram oito panquecas. Então, é o contexto que vai mandar. Já que você entendeu esse conceito, eu vou te passar mais exemplos, tá? Ué, acabou a luz aqui. Acabou a luz. Ó, fica tudo piscando aqui. Parece uma árvore de Natal. Bom, vamos lá, meus queridos Lerneres. Voltando aqui. Seguinte, vamos agora para mais outro exemplo que eu separei. Mas antes de ir para o próximo exemplo, é claro que eu quero te pedir o like nesse vídeo. Deixa o like aqui embaixo. Aperta o botãozinho de joinha aqui embaixo para ficar feliz. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Dá um tapa no belzinho, que é o sininho, para você ser avisado dos próximos vídeos. Coloca aqui embaixo um comentário. Escreve assim, ó. Eight, que é o verbo comer no passado. Eight. Né? Esse até aí, ó. Coloca aqui embaixo para saber que você está comigo, que você está entendendo e assistindo esse vídeo. Combinado? Vamos lá para a próxima dica. Eu separei aqui essas duas palavras homófonas, os homophones, que são hour e hour. A primeira significa hora e a segunda, nosso, nossas, né? É um pronome. Vamos aqui para os exemplos. Eu separei aqui a primeira, ó. Isso é meio que um trava-língua, né? At what hour? Você consegue falar aí? At what hour do you expect him to arrive? A que horas você espera que ele chegue? Então, nós temos aí at what hour? A que horas? Então, pelo contexto, a gente consegue entender que estamos falando de hour, hora, e não de nosso, né? At what hour? Aqui, nosso, não faz sentido. Agora, pega esse segundo exemplo aqui, ó. This is our moment. Let's enjoy. This is our moment. Let's enjoy. Esse é o nosso momento. Vamos aproveitar. Our moment. Our moment. Nosso momento. E não hora momento. Também não faz sentido. Lembrando que em alguns casos você pode escutar hour, nosso, nossa, nossos, nossas, também sendo pronunciado como or. Or. Isso é possível também. São duas pronúncias aí. Aliás, para pessoas que ficam se perguntando, mas como assim duas pronúncias para a mesma palavra? Como assim? É só você chegar no português e ver que muitas pessoas podem pronunciar, por exemplo, internacional, 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 internacional. Dependendo da região, da cidade, do estado, o in é mais forte e o ao é mais forte. Então, no português também temos aí as suas, as suas, os seus problemas, sei lá, as suas confusões. Fica melhor assim. Terceiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é flower. Flower. Nós temos aí flower, de flor, flower, e flower, que é farinha. Pois é, farinha. Olha só como a escrita é diferente, né? Mas a pronúncia é igual. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó, com essa aqui, ó. É dia dos namorados, dia de São Valentim, né? Que é o dia das pessoas que se amam internacionalmente, né? Aqui no Brasil a gente tem o dia dos namorados, mas o dia de São Valentim é 14 de fevereiro, então é o dia das pessoas que se amam. Já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição, no card, alguma coisa assim, né? Tá aparecendo aqui, é o São Valentim em inglês, dia dos namorados em inglês, enfim, Valentine's Day, então eu vou mandar para ela flores. Fica a dica aí, hein, homensada? Fica a dica aí, hein? Mulherada gosta de flor nos datas comemorativas. É claro que você vai mandar flores para ela, você não vai mandar farinha, né? Pô, a não ser que ela seja chegada, né? Mas eu acredito que não é o caso, então vamos mandar flores, ok, learners? Flowers. Pelo contexto, entendemos que é flores. Outro exemplo. My mom will bake a cake, but she's out of flour. My mom will bake a cake, but she is out of flour. A minha mãe vai assar um bolo, mas ela está sem farinha. Então, pelo contexto, né? Bolo, farinha, você entende que flour é farinha e não flores. Pô, minha mãe vai fazer um bolo, mas ela está sem flores. O que tem a ver, né? Não tem, eu só quis enfiar a flor no bolo, mas aí não tem como, né? Ou ela faz o bolo ou faz... Está entendendo, né? E o quarto exemplo que eu separei é o clássico. Meat. Meat. Que é conhecer. A primeira palavra é conhecer. E a segunda é carne. Meat. Mesma pronúncia, a escrita é diferente. Homophones. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Então, é prazer em te conhecer, né? E não prazer em carnecer e você... Prazer em carne. É, nada a ver, nada a ver. Se bem que você pensou uma coisinha aí, né? Que eu sei. Agora, there's a meat in the fridge. There's a meat in the fridge. Tem carne na geladeira, no refrigerador. Então, tem carne, né? There's meat. E não tem prazer. Pode ter um prazer dentro da geladeira. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, certo? Vai abrir a porta e vai sair um prazer ali. Ou um pedaço de pudim. Que é um prazer, com certeza. Mas, é claro que vocês estão entendendo, né? Se vocês entenderam, muda aqui agora. Coloca outro comentário. Meat. Meat. Que é de carne, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários. Também, eu quero que vocês deem um pulo aqui na descrição do vídeo. E vai ter um link lá do meu Instagram. Clica lá pra você me seguir. Mandar uma mensagem pra mim e a gente consegue bater um papo, interagir todos os dias. Além, é claro, de mais dicas e vídeos que eu posto lá. Também quero que você se atente aqui embaixo na descrição. O link do nosso curso, A Arte da Conversação, tá com valor super acessível. Ele é um curso de inglês rápido, que vai te ensinar inglês em 20 situações diferentes. E você pode fazer aí em uma semana, duas semaninhas, você já termina o curso. Tá bom? Clica lá pra você conferir. Não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui. Que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência do inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.